Música 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 Vamos dar a todos também para conhecer o espaço da cintura aí. E modernização. O Grupo Joguete Miranda tem comissão intensiva a constante adoção de idade de assistição que colocam com os nomes de excelência e orgulho com os seus clientes, acionistas e colaboradores. Em seus princípios e valores, a coerência, a transparência, a ética, que é exigida ser consigo mesmo, com a constante busca de sempre fazer o melhor. Em suas práticas de gestão, que tornam o grupo cada vez mais forte, que eu estou sempre vendo a imposta em nome do povo. A estrela do projeto na cidade de Pará, que é o estampamento, que é o que me apelicou, que me pensou, que me apelicou e 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 que me apelicou. Os dois grandes entendimentos Além da minha dificuldade A educação do Ceará Câmara e Chile do Meio Vamos aplaudir mais uma vez Senhoras e senhores Boa tarde a todos Tá bom, João? Tá indo aí? Então tá bom É o seguinte É uma dona de Chile É Mas é assim É uma emoção boa É uma emoção Ela era uma galinha, novinha, fechinha E eu também Pra vocês verem ideia Eu pesava acho que 50 ou 60 mil, né? A copa Está longe Mas era assim Aí viemos E viemos para Alinquedo Estava começando A Alinquedo Ainda não tinha nada E pra vocês verem, né? O empreendedor da Nato Eu cheguei e olhei De Cuiabá pra cá E os caminhões quebravam E de Jiparaná Até quando o velho Não tinha nenhuma máquina de solda elétrica Pra soldar o chassi de caminhão Do trem E eu voltei lá no sul Comprei uma máquina de solda elétrica rotativa Porque não tinha energia elétrica pra tocar com a máquina Vão ter aquilo No chassi de jipe E aquela máquina funcionava dia e noite Tinha três soldadores soldando chassi de jipe E eu próprio Soldando chassi de caminhão quebrava E tudo que quebrava Até com aquele queixinho do Fusca Que segura o eixo dele Que ele tem que agarrar no seu lado também Então Eu ganhei dinheiro do caramaro de solda Absurdamente Pra começar com a vida Então Se você começa a vida Com muita coisa E aí Teu novo e deu Mas Agora estamos num rotociclo Então a gíria tradicional A Gíria é tradicional de Paraná A Gíria tem mais de 40 anos Não é? Aqui em Paraná São poucas empresas Que tem 40 anos E a Gíria é uma delas E quando eu assumi a Gíria A Gíria estava valida Não deixei quebrar E a Gíria está aí Moderna E aqui inovadora Porque Não é só tradicional não Ela é moderna Ela é moderníssima Vocês convidam as pessoas Pra eu ir passear aqui Porque Isso aqui ficou parecendo Um metáforo jovem Ficou lindo e demais Aqui, entendeu? Modernizou demais Na cama Mas não é só isso Aqui a modernidade A Gíria está nos funcionários A Gíria está uma equipe De funcionários Excepcional Excelente Que toca-se aqui Sem a presença do dono Eles são os donos É bem verdade que realmente Os donos estão estão aqui Porque eu Eu nomeei meus sócios O Valdir e o Paulo Tem uma parte da empresa Para que eles se realmente Apropriassem Que é deles e tocassem para poder A empresa realmente Terceiro Então a história geral está tão bonita E agora está consolidada Com mais duas marcas de carro A Víria está consolidada A Víria está consolidada A Víria está sempre livre Do mercado aqui em São José Pará Agora com Peugeot e Citroën Por que Peugeot e Citroën Para mim é o seguinte São duas marcas francesas Mas o francês Ele é agricultor Mas é uma pessoa tradicional O francês Não toca de carro A gente não Ele demora 10, 15 anos Para trocar de carro Então os carros Tem que ser bons De mecânica Tem que ser guardado Então esses carros Estão aqui Estes aqui são modernistas De mecânica consolidada Isso não é para pifar No meio da rua Não É para andar mesmo Entendeu É que são carros Excelentes É produto consolidado Excelente Por isso Aqui não tem nenhum Chiquelinha aqui não Entendeu Entendeu Capim Aqui é macabuosa Mas então é isso Aí O que é inaugurar uma empresa Inaugurar isso Fazer uma festa Que é maravilhoso E dizer para a sociedade De Paraná Que aqui tem Uma empresa bonita Uma empresa Super inovadora E que Como é uma empresa tradicional Tem nome Aí dizer para as pessoas Você pode comprar Pode confiar E pode comprar Porque é uma questão De confiança Você comprar Entendeu E aí é isso Quero agradecer A presença de todos Porque senão Eu fico até minha noite Falando aqui Eu adoro falar Falar é muito bom Fazer nem tanto Mas é isso Entendeu Então vamos passar a palavra Aqui para o cerimonial Aqui Boa tarde a todos Boa tarde Então Eu vim aqui fazer o agradecimento Tem aqui Valdir E Paula Muito obrigado Meus sócios Toda essa obra Todo acompanhamento Foi realizado por eles O mérito Desse Desse Jovem Como o senhor falou Aqui Mérito de vocês Do fundo Do meu coração Muito obrigado Agradecer 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 Ao próprio Do lado Que nos dá Estarmos todos Aqui Vivos E reunidos Eu sempre gosto De ver Eu quero agradecer A Deus Que depois Da maior pandemia Que nós passamos Na história Da humanidade E Deus Nos proporcionou Estarmos Vindo Em nível É que tem Planos E projetos Para as nossas Então quero agradecer Agradecer o convite Beberto Que você nos fez Toda a família Do Rio Giraldo Do Rio Gima Complementar Aqui O nosso Paloarte Maior Gilberto Que Iniciou Hoje Teve um sonho E com muito trabalho E avisou Tudo isso O falamento É mais difícil Para a gente falar Quero aqui agradecer O senhor Gilberto A dona Chile Tatalho Beberto Pelo convite A Valtir Ao Paulo Pelo Rodrigo Também aqui Das vendas E todos os empreendedores Toda equipe Que é uma família Que você vê Que a empresa Ela tem credibilidade Que ela é boa Pelo tempo Que seus funcionários Demoram na senhora Ela realmente Funcionaria Tem de ficar uma família E a gente vê Eu falei aqui Com a dona Chile Quando eu cheguei Que ela não lembra De mim Que faz muito tempo Mas em 2002 Você lembra? Ela me vendeu uma réia Aí eu fui ele pegar um pedacinho Do queijo premiado Para conhecer o melhor queijo Que eu já comia Aqui no estado E aí eu falei Para a dona Chile Ele está lá Se for ver Ela vai me vender Eu trocar Deixa eu esperar Ela sair Daí Que ela é uma boa Com licença De cada uma Empresária Mas é bom Ver que estamos aqui Passando por tudo isso E hoje aqui Na Ucrânia Mas essa grande empresa Como o senhor Gilberto falou Parece um choque Bom que a gente Vem passear aqui O Giovanni Está aqui me apresentando Também Ali do lado Com medo de passear Escolhido A nossa cidade Para um empreendimento Tão maravilhoso Como esse Nós só temos que orgulhar E eu disse Que há uma cidade Eu conhecia Como as melhores marcas De posicionário Então quando eu vim passar E falava A cidade tem potencial Aqui Tem as melhores marcas De posicionário Então vamos ver Agradeceram da CDL Que o mês Onde tinha falado E trazer esse marco Importante para cá Esse funcionário Todo lindo para cá E como o Hugo falou Os funcionários Que estão aqui Há muito tempo Que começaram E vocês estão aqui Pessoalmente Tem credibilidade E essa credibilidade É passada Para os clientes Por isso Eu tenho que agradecer Então Que a empresa De vocês Vai explodir Muito mais ainda Por causa Dessa credibilidade Que vocês têm E nesse grupo Eu também Que é uma experiência Que está levando Um bebê Ali Quando eu estava Chegando para cá Mas de Barra Começando em minha empresa Eu fui discutido Eu queria falar Para vocês Que é um orgulho Muito grande Fazer parte Não dessa empresa Mas dessa família Porque aqui Nós continuamos Vivos Não como funcionários Agradeço Eu sou Gilberto O Chico Natália Eu sou O Valdir E dizer para vocês Que nós estamos Preparados Para atender Toda a população Eu tenho 50 anos Dos quais 33 Estão dedicados Aqui dentro E aqui Eu quero agradecer Eu quero agradecer Porque eu não estou sozinho Meus colaboradores Meus colegas Só tem de noção Trabalhando aqui Um minuto Pessoal de 89 90 90 mil 92 Pessoal Uma galera Unida Bacana Fácil Fácil Mas dizer para vocês Mais uma vez De Paraná Pode esperar Que nós estamos Prontos Para lhe atender Como disse O senhor Gilberto Pode confiar Pode A grande parte A grande força Nossa São os nossos colaboradores Só nós aqui Não conseguimos chegar No momento Como nós chegamos E agradecer O senhor Gilberto A gente tem O senhor Gilberto 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 Me ajudou bastante Foi muito bom para mim Nessa hora Então Como o Paulo falou A minha família A gente Vem aqui A empresa Motivar Os colegas Todo mundo O que tem Abre Fazer Esse emprego Crescer Essa é a nossa força Agradecer A todos Os nossos colaboradores Porque Muito disso O que está aqui Depende 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 Logicamente Depende 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 Da família De barco Não Passou Não Vou falar Para vocês Vocês da cidade Não conhecem Nós temos Uma tradição Para o nosso emprego Todas Todo dia Na 15 Para as 8 A gente tem oração É por isso que esse grupo De grandes creches Desenvolve Porque são emprego Do bem São emprego De Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Entendeu? Então Eu sei que tu gosta É o funcionário Que é o funcionário Que é o funcionário Mais bonito Aqui no geral Aí então Que responsabilidade O que é o funcionário O presidente É o funcionário É o funcionário Que é o funcionário Lo que é o funcionário É o funcionário E o funcionário É o funcionário Para os animais Embraer A entendido Mas é a história Do estado ложão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, 4, 3, 2, 1. Inaguração oficial da Peugeot, da CIDALE, e a reinauguração da Peugeot, mais de 40 anos de história, modernidade, design e tradição em estado de Angola. Quero convidar todos que estão do lado de fora, para adentrar em um recinto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.